Conversa com meu povo O sono de Deus Os discípulos de Jesus percorreram etapas muito exigentes em seu amadurecimento como seguidores daquele mestre tantas vezes enigmático em seus gestos e palavras Junto com Jesus, muitas vezes o lago de Genezaré também chamado Mar da Galileia ou de Tiberíades tornou-se cenário privilegiado para o chamado, milagres, repouso, crises, pregações e o duro aprendizado que frutificará depois quando a barca da igreja singrar os mares da história Após a ressurreição foi ainda à beira do lago que descobriram que o mar não está para peixe quando falta o reconhecimento da presença do Senhor só quando alguém diz é o Senhor que as coisas mudam Dura e frutuosa lição experimentaram os discípulos numa das muitas travessias do mar O cenário é perfeito para o medo Ventania Ondas que se lançam dentro da barca e Jesus dormindo Mestre, estamos perecendo e tu não te importas E Jesus se levantou ordenou o silêncio ao vento e ao mar A calmaria seguiu-se o ensinamento precioso Por que sois tão medrosos? Ainda não tem desfé? Eles sentiram um grande temor e comentavam uns com os outros Quem é este? A quem até o vento e o mar obedecem? Ao apavoramento se seguiu o temor Diferente do primeiro medo Um temor que podemos chamar Temor sagrado É que eles estavam descobrindo Naquele que os chamara Nada menos do que o mesmo Deus Que fecha o mar com portas Marca seus limites Controla a arrogância de suas ondas Como aprendemos Na leitura De amanhã, domingo Do capítulo 38 do livro de Jó E lembremos Que temor de Deus É um dos dons Do Espírito Santo As sucessivas gerações de cristãos Até chegar aos nossos dias E assim será até a volta do Senhor Devem confrontar-se com o dilema do silêncio Ou do sono de Deus Quem de nós Diante da decadência dos costumes Ou frente a onda de violência Que se assoma às nossas famílias A criminalidade impune Ou o indiferentismo E o relativismo que se espalham Não desejou Não desejou mesmo Que secretamente Que viesse um fogo do céu Para balançar as consciências Até hoje Jesus continua repreendendo os discípulos Que desejam usar tais armas Quer dizer que Deus não age Ou que continua dormindo Comodamente sobre um travesseiro Basta verificar o curso De nossa vida pessoal No ponto em que nos encontrarmos Para constatar a presença misteriosa Mas efetiva De Jesus salvador Em nossa existência Jesus é Deus As orações são ouvidas Sim Mas não como se o Senhor Estivesse a nosso serviço Para operar coisas prodigiosas Quem sabe desejadas Para parecermos melhores que os outros Só Deus é capaz De conduzir os acontecimentos do mundo Sendo Ele o Senhor da história E ao mesmo tempo Respeitar A liberdade humana Para ficar Em nossa geração É positivamente Espantoso Verificar como a ação de Deus Se revela O exemplo que dou É bem claro Na sucessão de papas Que a igreja ofereceu ao mundo Como reserva moral Defesa da verdade Dos direitos das pessoas Vale uma bonita ladainha De 1939 para cá O servo de Deus Pio XII São João XXIII O Beato Paulo VI João Paulo II O João Paulo I São João Paulo II Bento XVI E esta grande figura O Papa Francisco Felizes somos nós Numa época De carência De líderes autênticos Por ter-nos Como dom Da providência divina Intervenções Tão carregadas De sabedoria E de firmeza É sinal De que Deus não está dormindo Nesta semana E se rejubile a nossa Amazônia Com esta notícia O Papa Francisco Publicou a encíclica Sobre a criação E o cuidado Da casa comum Chamada Louvado sejas Laudato si É que Deus Realiza a sua obra Bem acordado Meu pai Trabalha sempre Dizia Jesus Só que Deus desejou Benevolamente Contar Com os dons Que nos foram concedidos E não foram concedidos Dons somente aos papas Tudo que era Estritamente necessário Dizer a humanidade Foi dito No filho amado do pai Palavra eterna Encarnada Para a nossa salvação Sem receio De exagerar Podemos dizer Que as mazelas Todas do mundo Seriam E podem ser Superadas Se o Evangelho For vivido E as consequências Do Evangelho Podem iluminar Desde as pessoas Mais simples Até os maiores Portentos Da ciência E da técnica Ainda mais As muitas Moções proféticas Que o Senhor Oferece No curso da história Através de homens E mulheres Dóceis ao Espírito Santo Não fazem mais Do que confirmar O que a palavra Revelada Já proclamou Oferecendo Os necessários Desdobramentos Correspondentes A cada tempo Para edificarmos Um mundo Mais justo E mais fraterno Mais do que achar Que Deus está dormindo O que acontece É que uma onda Terrível Sob a qual Não podemos deixar De identificar A presença E a atuação Do pai Da mentira Cujo nome Conhecemos Que pretende Fazer Com que o mundo Viva sem Deus E impedir Que a palavra Vinda de sua boca Chegue às pessoas Ou Ridiculariza O que existe De sagrado Na confissão De fé Dos homens E mulheres E mulheres De nossa época Suscitando Aquilo que Papa Francisco Chama Mundanidade Dois exemplos De situações Dolorosas Que pedem A nossa intervenção Certos de que Deus não está dormindo Todas as pessoas De boa vontade Se espantaram E se revoltaram Com o flagrante Desrespeito A fé cristã Aos santos E santas E ao Senhor Jesus Cristo Em cujo nome E só nele Se encontra a salvação Ocorrido recentemente Numa grande cidade Do nosso país Que você sabe Qual é São pessoas Que é por suas opções Pessoais Gritam por respeito Mas não são capazes De reconhecer O mesmo direito Ao respeito Em quem professa Uma religião Deus não está dormindo E nem precisa Tramar castigos Para quem quer que seja Ele já disse O que pensa Através do clamor Que ressoou Pelo Brasil Outro desafio Que se anuncia Gravíssimo Nos próximos dias Há uma armadilha Preparada Para dilapidar A formação Da consciência Das novas gerações Quando a chamada Ideologia de gênero Ameaça Ser incluída Nos planos Educacionais Do país No momento São as câmaras Municipais Que devem Analisar os projetos Conclamamos Conclamamos Todas as casas De leis Dos nossos municípios De todo o estado Do Pará Afim de que Rejeitem Corajosamente Esta ameaça Que está embutida No plano nacional De educação Que é incluir A chamada Ideologia de gênero E todos os vereadores E vereadoras Cristãos Que tem temor De Deus Católicos Ou de outras Confissões cristãs São por nós Convidados A se posicionarem Com firmeza Rejeitando O que maldosamente Está sendo proposto Por instâncias Superiores No campo educacional Que insistem Em fazer valer Essa ideologia Absolutamente contrária Aos princípios Que defendemos Para que ninguém Pretenda calar A voz de Deus Ou fazê-lo dormir Apelo A todas as pessoas Que me acompanhem Agora Que tiverem Possibilidade Para se manifestarem Inclusive Nos jornais Voz de Nazaré E nos grandes jornais Da nossa cidade Neste final de semana O que digo A todos Agora Está sendo publicado E podem Encaminhar Este texto Aos vereadores Vereadoras Do nosso estado De todo o país Querido irmão Querida irmã Deus Deus nos entregou E proclamá-lo Corajosamente Como na narrativa Da criação Deus descansou Ao ver que tudo Que fizera Era muito bom Permitamo-nos Dar alegria E repouso Ao coração De Deus Sendo coerentes Com o seu plano De amor Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta E aí Legenda Adriana Zanotto